e galera bem com vocês é hoje trazendo mais um vídeo do canal tiranossauros estou junto mais um comentário sobre inscritos especial 50 é 55 inscritos 55 inscritos eu vou mostrar o meu novo dinossauro que acabou de chegar o novo dinossauro que acabou de chegar e eu vou mostrar o meu novo dinossauro que acabou de chegar então eu vou mostrar o meu novo dinossauro eu acabei achei e ganhei então vou mostrar para vocês que eu soube aqui então vamos começar galera vou mostrar o novo dinossauro que acabou de chegar e vou mostrar para ele ok então vou começar vamos começar primeiro esse dinossauro aqui esse dinossauro aqui é o crentossauro gente o crentossauro é o meu dinossauro favorito ele tem a verdade aqui ele tem umas placas forte tem uma espinha na cauda tem uma espinha na cauda tem uma espinha nas costas imagina aqui ó esse aqui com naranja que eu percebi que um crentossauro o crentossauro era o marrom ou o naranja tipo é um negócio é bem parecido com naranja ou marrom essa aqui tem uma cabeça amarelo assim e tem um verde no pescoço e tem até aqui tem uma vermelha no pescoço acho que tem essa bolinha essa bolinha as bolinhas as bolinhas ele tem um pedido ele tem uma espinha que tem uma espinha deaći e aqui vamos ver que as patas dele são negras as patas são negras e tem uma um apendice amarelo é um é o meu é o meu dinossauro favorito que é um estegossauro que é um ele é o o crentossauro o crentossauro era é diferente era é um diferente o estegossauro Tipo, como é o Critossauro É diferente do Stegossauro É um dinossauro mais forte Ele é mais polioso Ele é mais Vou mostrar como é o Stegossauro Bom, meu Stegossauro É aqui, ó Esse Stegossauro Olha o tamanho dele Olha o tamanho dele Ele é muito grande Ele é maior que o Stegossauro Normal Bem parecido com aquele Stegossauro Azul, que é as bracas rojas Aqui, tem uma escala de espinha E aqui tem um animal assim, ó Tipo, é um animal Parecido com os outros, né Bom, o Stegossauro que é o meu Aqui, tá Bom, o primeiro foi o Stegossauro O primeiro Stegossauro que foi Eu ganhei Eu ganhei a velocidade de 6 anos No caso, foi o Stegossauro Bebê Depois do Stegossauro Bebê Vem o Stegossauro Criança Esse aqui Ele caiu os dois É Aí o Stegossauro Bebê Aí depois vem o Stegossauro Criança É o Stegossauro Criança E eu peguei o Stegossauro Grandão Eu acabei Eu comprei o Stegossauro Grandão Que eu acabei Achei um vídeo Um vídeo que eu postei É o Stegossauro e tudo bem E mais E qual o Stegossauro é? Foi isso Foi o primeiro Stegossauro Foi o Bebê Que eu ganhei O segundo Stegossauro Foi essa aqui Foi essa azul Essa azul E o terceiro Stegossauro Foi um Os dedos Foi aqui o Stegossauro E tudo bem Os adultos O Stegossauro aqui E quinta O Stegossauro Pelúcia Sim O Stegossauro Pelúcia Tá guardado Na guarda-roupa Bom E eu vou mostrar O dinossauro Para mais O Stegossauro Para isso Aqui Ele é bem menor Ele é bem maior Que o Stegossauro Normal Tem umas bracas Assim Uma calda espinhada E esses outros Aqui É mais Parecido com os outros Esse aqui A cabeça dele É mais Machatada Mais que Pequena E essa cabeça É maior Ele caiu O Stegossauro Aqui Gente E Não Dá pra ver Que o Stegossauro Ele fica em pé Ó Vê que o Stegossauro Ele fica em pé Ó Ele fica em pé Ó Dá pra ver aqui Ele fica em pé Esses outros Também fica Assim É Hoje eu vou mostrar Que esse vídeo Que é o Stegossauro Que é para você E tudo feito Que o Stegossauro É mais Meu dinossauro Favorito Que tem Que é meu Stegossauro Mais favorito Bem Que ele é Mais bonito Todos os tempos Ele é mais bonito Assim Ele é bem igualzinho O Stegossauro Menor Assim Ele é maior Que os outros Bom O Stegossauro É menor Tem o tamanho Menor É o tamanho Do Clintossauro Esse aqui É pouco maior Esse aqui É menor Assim Então o animal Também é mais Que o rabo dele O rabo dele É baixo O outro Era mais Para cima E outra coisa Que as bracas Só Assim Só as bracas Normal Se as bracas Só é com espinhos Que Está aqui E essas patas Estegossauro Era assim Completamente Assim E o Clintossauro Era assim Tô bem Não Igual Isso Que foi O Stegossauro Papo Foi um Clintossauro Papo Foi o Clintossauro Papo Que é um dinossauro Papo lido Que é um Clintossauro Papo É um Que é assim O Clintossauro Era mais Chantado Que o Mundo Dinossauro Então É isso Que é o dinossauro Mais Famoso Mais bonito Todos os tempos É tipo É igual Isso Bom Agora Vou mostrar Um Estegossauro Bem detalhes Aqui Sobre Nada Aqui Então Agora Vou mostrar Que eu soube Eu vou mostrar O meu novo Dinossauro Acabou de chegar Eu vou Deste Dinossauro Desses dois Para lá Que eu não quero Não quero mostrar Eu não quero mostrar O Stegossauro Nem eu Agora Vou mostrar Bem Vou mostrar Um novo Dinossauro Acabou de chegar Quem é O T-Rex Caraca Velho É um T-Rex Mano Olha o tamanho O T-Rex O T-Rex Velho Era muito grande Dá até ver Que a boca dele Tá aberta Assim Só que A boca dele Tá fechada Só que Só que Eu percebi Que a boca dele Tá fechada Mas só que A boca dele Tá ainda Tá aberta As línguas dele Tem lá Dentes Os olhos dele Aqui Até que Ele tem O chifre Da cabeça dele Só que Eu percebi Que o dinossauro O T-Rex Tem um chifre Mas Não Tem Tem Um Errado Tem uns Braços Pequeno Assim E tem Eles mexem os pés Ele mexe o pé Fosse Igual Tipo o dinossauro Ele mexe os pés Igual Assim Ele mexe os pés Ó Ele mexe os pés Fossem Igual a esse Ele mexe Ele mexe os braços Ele mexe os braços Assim ó Ele mexe os braços E a cauda Ele não mexe Ó Volta ver Essa cauda A cauda dele Ele não mexe Porque fosse Se fosse Igual Um T-Rex E O que Bom Eu gostei Esse T-Rex Eu gostei Um T-Rex Mais forte Mais curioso Ele é mais Ele é Agresido Ele é Gente Assustador Era um dinossauro Mais forte Todos os tempos Era mais forte Era meu T-Rex Tipo Era um dinossauro Mais forte Então Que eu vou reviar Bom O T-Rex Gente Era um T-Rex 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 Tipo Era um T-Rex Um T-Rex Pó Ó Até que foi O primeiro T-Rex Que eu ganhei Tem uns Seis anos Acho Que é Os seis anos Que eu ganhei É Tipo O primeiro T-Rex Que eu ganhei Tipo O segundo T-Rex Que ele é Azul Depois vem O T-Rex Vive Junto Espinossauro Dinofossauro E Estegon É Comandê E Chiracossauro Depois vem Quatro T-Rex Cinco T-Rex E muito T-Rex Bem feito T-Rex Bom Gente É Esse aqui Gostei Bom Sabe Que O T-Rex Ele sabe Por vocês O baluio Escutou O baluio O T-Rex Ele faz Assim Ó É Ele faz Baluio Dá pra ver Que o botão Dá pra ver Que o botão Preto Tá Na cima Da escosta Dele Isso Que Da verdade Que Bem Parece Com Uma Cata Tura Sei Lá Que Isso Sei Lá Esse Esse T-Rex Ele não Fica Em pé Vou ver Aqui Ó Ele não Fica Em pé Ó Ele Ele não Fica Em pé Mas o outro Ele fica Assim Esse Que Ele fica Esqueram Esse Que Ele não Fica Porque Era mais A inclusão Ainda Vou Mostrar O tamanho De O T-Rex Eu Já Volto Galera Voltei Eu Peguei Um Tiranossauro Na Etamax 5 O Tiranossauro Rex E Tava Vê Que O T-Rex Ele Tem Um Espinho As Costas Dele Tem A boca Dele Aberta Assim Acho Amarelo Dei Esse Que Tem Uns Braços Grandes Eu Especivi Que É Um Braço Era Pequeno Mas Pequeno As Pernas E Uma Calda Machatada Isso Bom Vê Um Tamanho Do T-Rex Aqui Ó Esse T-Rex Ele Era Maior O Tamanho O Tiranossauro É Assim Ele É Bem Igual Aquele T-Rex Ele Parece Um Ceratossauro O Espinossauro O Anossauro E Muita Coisa O Dinossauro Canífro Bom Meu O Tamanho Do T-Rex Será Mais Ele É Um T-Rex Bem Já Filhado Man Gostei Se Pega Esse Aqui Mas Ok Bom Digamos Que T-Rex É Mais Forte É O Tiranossauro Mais Forte Ele Mais Bem Grande Bem Mais Forte Ele Igual Aquele T-Rex Aqui Esse T-Rex Ele Não É Mais Novo Esse Aqui Ele Vou Colocar O Jogo Já Volta Galera Esse Tiranossauro É Mais Forte Igual Parece Igual Esse Aqui Esse Cintossauro Ele Também É Maior Que O Estregossauro O Cintossauro É O Dinossauro Mais Forte Sabe Que O Cintossauro Acho Que O Cintossauro É Uma Fêmea Só Que O Cintossauro Tem Um Espinho Na A Barriga Dele Mas Eu Nem O Cintossauro Quando Eu Veio Do Cintossauro Tem Um Espinho Na Barriga Dele Quando Eu Comprei O Cintossauro Ele Não Tem Espinho Na Barriga Ele Não Tem Acho Que Pode Ser Um Outro Dinossauro Só Que Ele Não Tem Espinho Mas Os Outros Tem Mas Aqui Na Or Ele É Bem Tamanho Com Estegossauro Que É Azul E Esse T-rex É Mais Forte Esse T-rex Ele Não É Mais Novo Esse Aqui É Mais Novo Ele É Mais Forte Mais Curioso Mais Ele É Mais T-rex Mais Agressivo Também Tem Mais T-rex Mais 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 Menos Assim Bom É Deixe Seguindo Deixar Seu Like Seguindo No Canal É Bom Pessoal Esse Foi Meu Vídeo É Deixe Seguindo No Canal Deixe Seguindo Deixe Seguindo Muito Obrigado Por Assistir E Valeu Tchau Gente Obrigado Tchau